Música Eu estou aqui falando em nome do meu povo, Caiuai Guarani, Mato Grosso do Sul. Hoje tem três liminares contra o meu povo e a gente está passando por uma situação difícil. Essas três aldeias que hoje são reivindicadas e são terras indígenas, o meu povo e nós todos juntos estamos sendo encurralados, estamos sendo prejudicados, estamos sendo massacrados. E através dos jornais, através da decisão dos juízes e eu estou pedindo em nome do meu povo, Caiuai Guarani, que o juiz analisa bem a nossa situação. O povo Caiuai Guarani, hoje no Mato Grosso do Sul, é o que mais a gente pede, é a demarcação das nossas terras e que respeita o nosso direito constitucional. Que nós temos esse direito de viver como um ser humano. Por falta da demarcação, por falta dessa demora, a gente vem sofrendo com a matança de lideranças indígenas, criança desnutrido, por falta de moradia, exatamente por falta de demarcação da terra e essa demora da demarcação. A gente vem perdendo muitas lideranças indígenas, professores sendo assassinados, criança morrendo desnutrido, os nossos anciões não estão sendo respeitados, o nosso direito no Mato Grosso do Sul está sendo violado. Isso que é a verdade. E a justiça tem que ser feita por essas pessoas que hoje são assassinos de lideranças indígenas. O nosso Teco Har, que é a aldeia indígena, está sendo desvastado, está sendo acabado, a floresta não existe mais. Os grandes empreendimentos estão entrando na terra indígena, como as usinas, como a plantação de canas, a exploração dos nossos indígenas hoje, nas usinas. Tudo isso tem levado a esse grande sofrimento do meu povo indígena, caiuai-guarani, no Mato Grosso do Sul. E com tudo isso, é o que falta mesmo para nós determinar a nossa demarcação das nossas terras. Nós não estamos pedindo o Mato Grosso inteiro, nós estamos pedindo, não estamos pedindo aqui o Mato Grosso do Sul inteiro, mas aquela terra que foi sagrada, aquela terra que é para nós, é sagrada hoje, né? Onde viveu nosso antepassado, onde está plantado nosso bisavó, nosso avó, nosso tataravó. É essa terra que a gente está reivindicando. É essa terra que a gente hoje chora por essa terra. Por essa terra que hoje a gente está morrendo. A gente está escrevendo uma história pelo nosso sangue. A planta que hoje está sendo, a cana que hoje está sendo plantada lá, e que está sendo colhida, o etanol, já é misturado com a sangue indígena caiuai-guarani. Isso tem que ver, isso tem que olhar de perto. Nós temos o nosso direito, nós somos o povo original desta terra, e nós queremos a nossa terra. E nós vamos lutar por ela até o fim. E eu peço a todos que nos ajudem, aquele que abraça esse caso indígena, aquele que tem misericórdia pelo povo indígena, que nos ajude, divulgar o nosso sofrimento. É isso que eu estou pedindo aqui agora. Obrigado.